Estamos aqui no Colégio Estadual Túlio Cavalazzi. Foi aqui onde tudo começou. Quando tinha meus 7 anos de idade, aqui comecei a minha trajetória de vida escolar. Colégio Túlio Cavalazzi é um colégio renomado, conhecido. Muitos passaram por aqui e muitas histórias também aconteceram aqui. Nós estamos nesse momento aqui no encontro dos amigos do Rio Fiorita. E teremos aqui algumas professoras que serão homenageadas. Professoras que lecionaram aqui, fizeram a sua vida aqui, fizeram a sua história aqui. E nós vamos daqui a pouco registrar esse momento das homenagens. Mas eu quero registrar essa abertura que foi nesse colégio, nessas salas de aulas aqui. Nesse corredor e nessas salas que aqui começamos a nossa vida, a nossa história. Cada sala dessa aqui, praticamente eu participei. Eu, aliás, fui aluno porque nosso cada série era uma sala diferente. Foi aqui que nós passamos a nossa infância. E hoje estamos aqui com os amigos, relembrando esses momentos, nesse encontro dos amigos do Rio Fiorita. Então, nós temos um bom, gratificante, encontrar e rever amigos daquela época. Amigos do Colégio do Torro, amigos do Rio Fiorita. Amigos do dia a dia, amigos do Sobe Desce, amigos do Montanhão, amigos da nossa infância. E tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa comunidade chamada Rio Fiorita. Então, nós vamos daqui a pouco registrar alguns momentos do que está acontecendo nesse encontro dos amigos do Rio Fiorita. Veja para o povo! Amigos do Colégio do Colégio do Colégio do Colégio do Rio Fiorita. Amigos do Colégio 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 do Colég Amém. 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 Onde estavas, ao meu lado, eu sou mulher e eu és de Deus, meu amor. Como poderei te esquecer, poderei não mais lembrar, se eu te amo. Como poderei te ouvir, poderei te esquecer, se eu te amo. Eu que vivia tão feliz, quando estavas, ao meu lado, eu sou mulher e eu te deixe, meu amor. Onde estavas, ao meu lado, eu sou mulher e eu sou mulher e eu te amo. Onde anda o meu amor, eu sou mulher e eu sou mulher e eu sou mulher e eu sou mulher e eu sou mulher. Eu sou mulher e 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 eu sou mulher. Obrigado. 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 Obrigado.